Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda barra série de Minecraft com mods. O Minecraft com vocês com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar início ao projeto da armadura perfeita. Basicamente, eu descobri que quando você chega a 110 de vida, seu coração fica roxo. Então eu quero chegar a 110 de vida. Quero ver até mais, porque eu sei que a pessoa que tem mais vida no servidor é a Yu com 110. Então eu quero ver os limites, eu quero passar de todo mundo para ver até onde vai. Com uma armadura roubada, tunada, diferenciada, que ninguém fez no modpack ainda. Literalmente ninguém. Ali está a Nogal ausente, vamos ver a vida dela. Nogal tem 70 de vida. Ó, o Mano do Henrique tem 29. E ali tem uma quantia considerável, porém, eu quero passar. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei aí. Se você quer ver esse projeto da armadura perfeita evoluindo cada vez mais, o gostei é a forma de você me incentivar a postar cada vez mais vídeos sobre esse projeto, até a gente conseguir zerar ele. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, e comenta aí lá, jota armaduras. E bom, o mod que a gente vai usar para fazer a armadura perfeita é o Blood Magic. É um mod bem legal, que tem uns rituais, umas coisas com sangue, e uma armadura de living realmente. Como vocês podem ver, a armadura, ela parece uma armadura bem ruim na de começo, porque basicamente é o quê? Uma armadura com 300 de durabilidade e dois pontos de armadura. Mas o que ninguém sabe é que ela é extremamente upgradeável, significa que dá para deixar ela tunada. Porém, antes, a gente precisa pegar os nossos minérios. Vamos para a cidade. Mano, esse portal aqui que o Bruninho fez é muito louco aqui, ainda bem que o Alquinho reformou, porque estava mó feio, a gata da hora. Enfim, vamos aqui na cidade e vamos para a loja de minérios triplicados do Bruninho. Porque, para quem não sabe, em um dos últimos vídeos, a gente colocou todos os minérios da nossa mineradora para triplicar. Então, a gente tem que pegar eles. E tem muito minério que nem triplicou aqui, porque são minérios que não dá. Ó, como vocês podem ver, não tem mais nada entrando na máquina. Então, tudo que está aqui já não dá mais para triplicar. Então, vamos colocar um cabo aqui e tudo que não está indo vai vir para cá. Assim. Porém, por agora, eu vou levar algumas crates básicas. Então, deixa eu pegar meus upgrades de sugar. Ó, essa de carvão, vou levar. Ó, essa aqui tem um montão de ouro. Será que eu levo ela? Osmium, copper... Vou levar uma de ferro e vou levar essa daqui. Por enquanto, acho que essas três crates já vai ter bastante minério para mim. Conforme o tempo, eu pego mais, já que tem algumas coisas para esquentar aqui ainda. Tá bom, vamos descer aqui no nosso sistema de itens. E vamos colocar essas crates aqui. Pronto. Agora, se eu abrir o sistema, eu vou ter 10 mil ferros. É, já é um começo. Bom, e outra coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer, antes da gente começar a Mexica com Blood Magic, já que a gente quer aumentar a nossa vida, vamos fazer o quê? Vamos pegar esse anel lendário aqui, que ele aumenta a vida máxima. Vamos equipar ele. E agora, de 20 de vida, a gente vai para 40. Porém, ainda não é o suficiente. Se eu não me engano, tem um mod. O mod do Paraglider, ele tem essas estátuas aqui, que a gente pode rezar e aumentar a nossa vida com elas. Olá! Ô, aproveita que você está aqui e me tira uma dúvida. Você já mexeu com esse mod de rezar aqui para aumentar a vida? Não, eu só cliquei nela com as bolinhas mesmo. Ah, é por causa que tem uma versão almoçoada e uma versão normal. Eu queria saber a diferença, tipo, de cada uma, ver o que acontecia. Ah, não sei, não sei não. Mas e aí, o que você quer? Fala aí. Ah, não, era só encher o saco mesmo. Tchau. No começo, não. Ô, pera aí, pera aí, você está com 70 de vida, né? Ah, não, não começa não. Que cor é que está o seu coração? Verde. Sabia que se chegar 110 de vida ou 120, o seu coração fica roxo? Como é que eu chego? Não sei, eu comecei a evoluir o seu coração agora. Eu estou gravando um vídeo só sobre evolução, porque eu quero ficar com o coração roxo. Ah, eu quero também, para combinar com o meu cabelo agora. Vai ter que trabalhar, então. Esse setentinha está fraco, né? Esse setentinha está fraco, né? Ai, ai, o outro está com 40. Eu comecei há cinco minutos, eu já dupliquei minha vida. Ai, daí? Não, pera aí, então. Deixa eu ver como que isso... Esse aqui é que não é amaldiçoado, né? Eu clico aqui, ele vai aumentar minha vida, é isso? Estou com quanto agora? Estou com quanto agora? 42. Tá, pera aí, então. Se eu ficar clicando aqui assim... Mas ele tem um limite. Ué, e como que faz depois que passa o limite? Aí tem outras coisas, de anel, outras coisas assim, aí eu não sei mais. Não, mas qual que é o limite desse mod aqui? O limite desse mod é só isso? Não faço ideia. Eu sei que eu tentei colocar, mas para mim não foi, aí eu... Quanto encontrou? Quanto encontrou? Tá com 80. Opa! Falou dos meus vintos e já te passei. Ai, 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 ai. Mas eu acho que eu não consigo mais. Tu tem mais o Spirit Orb? Tem, vou te dar quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, eu achei quatro aqui também. Eu tenho, eu tenho. Tá, vem ver se tem eles. Desse daqui, olha. Ele não deixa mais. Ele diz que se eu for além, pode me destruir. É, mas será que ficar amaldiçoada tem como? Eu acho que se pá dá... Testa, porque aí você vai... Oh, aí depois você pode repor de novo o coraçãozinho que você perdeu. É, eu tirei aqui, mas eu não ganhei uma essência não. Tu ganhou mais... Dropou mais 6 em 6, você pegou? Não. Ó, eu tô quebrando aqui e eu tô ganhando esmeralda, mas eu não tô ganhando item amaldiçoado. É, então com esse mod aqui já tá no limite, né? Bom, eu vou sair perguntando pelo povo aí, mas eu acho que tem mais coisa que dá pra fazer ainda. Pode ficar tranquilo que eu te conto aí, tá bom? Tá bom, obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, tamo junto, tamo junto. Tchau. Tchau. Galera, tô testando aqui os Matheus de Conseguir Vida e tava conversando com o Dan sobre. Ele falou que ele tem um anel que aumenta a vida igual esse meu que aumenta 20 de vida. Eu vou lá na base dele pra ver se eu consigo utilizar o anel dele e assim aumentando ainda mais minha vida. Daí se funcionar, eu posso ir atrás de mais anéis desse. Então vamos chegar na base do Dan aqui. Que é isso, mano? O que é isso, velho? Eu recém-reformo, hein? Ô! Oi, Guido. E aí, LG? Beleza, mano? Beleza. Eu quero o seu anel. Meu anel? Que parada é só. O anel da vida, o anel da vida. Eu quero ficar forte. Ok, ok. Então, eu tenho aqui o anel lendário que dá 20 de vida, hein? Cara, é esse mesmo. Tô com quanto? Tô com 80 de vida já, velho. E eu comecei hoje, sabia? Eu tava com os 20 padrão. Eu comecei hoje na loucura aqui de todo a vida. Ó, Dante, fala lá. Eu tenho um anel desse aqui já. Eu quero ver se ele é acumulativo, entendeu? Porque se for acumulativo, eu vou lá no mapa inteiro explorar pra pegar mais. Sim, só pode botar três anéis desse daí. É, então, tomara que funcione. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tacar a cura aqui. Quanto de vida eu tô? 80. 80? Não tá subindo, não. É. Pera aí, me dá um tapa. É, baixou e subiu. 80 de novo. Ah, então ele não é acumulativo. Ah, que droga, né? É, bom, pelo menos você já sabe agora. É, mas você sabe algum outro método pra aumentar a vida? Ah, sei. Eu acho que 80 de vida você deve estar com 60 lá na estátua da deusa mais o anel, certo? Isso, isso, exato. Então, tem um encantamento que você põe no peitoral que aumenta mais a vida, que o nome é Vitality. E tu tem esse aí? Tenho, tenho. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, por 5 eu vendo, hein? Tá, tá, tá. Vem cá, vem cá, fica aqui comigo aqui, ó. Vem aqui, por um minutinho. Agora a gente... Prau! Aiê! Tá. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui eu faço um dos meus experimentos meio dark, tá ligado? Ah, tá. Eu posso contar pra você onde ele fica aqui? Não, nem pensar. Sim, que eu não conto. Ah, que isso, mano. Pô, eu confiei aí que eu vou mostrar pra você. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. O cara tá usando uma auréola ali, mas de santinho o cara não é nada. Eu sou um anjo, o pessoal sabe, né? Não, eu que tenho o anjo da guarda aí, olha só. Não, mas esse seu aí é comprado na feira da Barganha, é falso. Ah, tá bom, tá bom. Ah, então, aqui ó, tá aqui ó, tá aqui o peitoral. Se você tem o peitoral aí, eu posso encantar já pra você aqui na máquina. Eu tenho esse aqui, ó. Beleza. A gente põe nele, depois se você precisar, daí a gente tira também aqui no estruturador. Ah, dá pra tirar? Não, ainda bem, quer dizer, no meu peitoral final, né? Obviamente, no diamante. Não, dá, dá pra você reciclar aqui os negócios tudo aqui. Então, deixa eu dar uma olhada. Ó, pronto. Vitality 3, só cabe no peitoral, não dá pra botar na bota, nem em outro lugar. Tá. Ó, tô com 80, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Uh, começou a subir. Foi pra 92, rapaz. 92. Ô, tá azul. Tá azul. Tá azul o negócio? Ô, louco. Aumentou 3, aumentou 6 coração. Show de bola, mano, 92. 92 de vida. Eu vou aumentar ainda mais, Duham. Eu vou aumentar ainda mais. Duham, com 120, você fica com os coração roxo. E roxo é minha cor favorita. Eu preciso chegar a 120. Ah, boa, boa. Boa sorte, cara, boa sorte. Eu vou conseguir. Muito obrigado, Duham. Toma aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Valeu, mano. E um upgrade de velocidade que você merece. Ô, louco, mano. Valeu. É mó inútil ele, né? Tá me engano, Duham. Valeu. Bom, gente, como vocês viram com o Duham, já tô tunadão da vida. Porém, ainda não é o suficiente. Lá, JPVP tem que ficar forte. Eu tava pesquisando aqui, e tem alguns anéis interessantes aqui do mod. E, bom, dando uma olhada em tudo, tem um item do Artifacts, que aumenta a minha vida. Ó, esse aqui, ele aumenta a minha vida. E eu tava pensando em algum método pra conseguir pegar ele. E o método que eu pensei foi indo na Toalite. Bom, e agora, estamos aqui na Toalite Forest. Pra quem não conhece, é um mod muito legal, de uma dimensão muito legal, com vários bosses e coisas pra se fazer. Porém, a gente não veio aqui pra isso. A gente veio aqui pra voar pra longe. Mas, tipo, muito longe. Olha o gigante, que legal, gente. Pra quem não conhece, esses aqui são os gigantes. Bem legal, né? Eu não consigo derrotar eles, porque eu tô numa área que... Eu consigo derrotar eles? Será? Peraí, vamos ver. Eu não consigo derrotar eles, por causa que eu não tenho como, né? Ó, será que assim dá? Vamos ver. É, eu não consigo derrotar eles. Vamos, vamos lá daqui. Pra quem não tá entendendo por que tá chovendo e eu tô levando dano, é porque eu tô numa área da dimensão que eu ainda não tenho nível suficiente pra explorar. Porém, eu não vim aqui pra explorar a dimensão e nem pra ganhar nada. Eu vim aqui porque nessa dimensão, spawnam muito mímico. Mímico, pra quem não sabe, é aquele baú que dropa os artefatos. Então, aqui a gente vai conseguir achar itens que aumentam a nossa vida. Como esse anel aqui, o coração de cristal. Olha ali, tem dois mímicos ali já. E como nossa espada é levemente forte, já conseguimos dois. Um espinho firme, que dá imunidade à repulsão. E um anel que deixa o minerar mais rápido. Uma garra na realidade, né? Ó, aqui talvez tenha outro. Vamos ver que não teve. Aí, a única coisa que a gente tem que fazer agora é andar aqui na tua light suavão. E explorar na esperança de encontrar baús. E, tipo, sinceramente, não é difícil encontrar não. Olha ali, tem um pouquinho já. Esse que é o bagulho que gera baú? Não, mas ali tem outro, ó. E ali tem outro. Então, tipo, é uma dimensão que gera muito disso. É só a gente ter sorte. Mas por que veio quebrado? Bom, pelo menos a gente já sabe o que tem aqui, que é nada de útil. Ó, esse daqui me dropou uma luva que aumenta o meu dano. Eu não sei se pode ter coisa nesses baús. Então, vou tá dando uma... Eu vou tá abrindo eles aqui só pra garantir, tá ligado? Ó, achamos um anel que me dá força. Quanto será que a minha espada dá de dano com força? A gente pode testar daqui a pouco. Ó, outro anel de força. Legal. Ó, aqui na tua light também tem várias casinhas dessas aqui com umas madeiras extremamente bonitas. Que nem sapling tem, tá ligado? Que tem esses spawners aqui que spawnam os mobs loucos aqui. Porém, se eu não me engano, essas casas aqui não tem loot bom não, cara. E, bom, e como vocês podem ver, tem muitos tipos de dungeons que spawnam aqui. Não sei por que spawnam tanto aqui. Acho que não era pra ser assim, mas spawna, né? Mais um anel de força, meu Deus. Opa, aqui vai ter um mimic e tem! Ah, dropou o bagulho de nadar. Ó, uma estátua aqui pra aumentar a vida, só que eu não preciso mais. Ó, meu Deus, só vem a ter fato ruim, gente. Tô pensando aqui. Pera aí, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Mas o que é isso daqui? Calma aí, eu tinha uma danjão louca aqui, vamos ver. Ó, nasceu um boss! Ó, meu Deus, será que eu vou conseguir matar esse boss? Ô, a Morgana é da hora, né, galera? Ó, dá pra fazer uma armadura de Yeti, que fofo. Ó, tem um lendário, será que ele vai ser mais difícil de matar? Não, né? Tá, pera aí, pera aí. Galera, ó, gente, eu tive uma ideia interessante que pode vir a funcionar. Porém, a gente vai ter que parar de explorar a toalete e ir pra casa. Calma lá, então. Vamos começar guardando todas essas coisas que a gente não vai usar pra nada. E vamos equipar o anel de força pra ver como que vai ficar a nossa espada. O 6 de dano dela virou 104. 260. 520. Tá, aumentou um pouco. 150. 780. O força 1 aumentou o dano, mas não significativamente, né? Tipo, não foi, tipo, ô louco, aumentou, tá ligado? Ó, 775 foi o máximo. 780 agora. É, eu acho que esse anel de força não é tão útil não, pra ser sincero. Enfim, eu tô pensando aqui, ficar procurando esse artefato agora vai demorar muito e eu tenho uma ideia pra conseguir esses artefatos e outros que são bem melhores de uma forma fácil. Porém, agora não vai dar. O que a gente pode fazer por agora é ver se o Apu vende na loja de artefatos dele. Ele vende. É 5, né? Vamos comprar aqui, então. Ó, ele tem uma nota de 5 aqui. Eu vou pegar pra mim e vou colocar uma de 10. Eu tenho o meu troco já. Então, agora, na teoria, a gente pode ter corações roxos, talvez. Será que é o próximo? Se eu chegar sem de vida, vai ficar roxo. Vamos ver na base do Dan lá. Tá bom, gente, estamos aqui na base do Dan, vamos ver se ele tá aqui e se a gente conseguir colocar esse item aqui e aumentar a quantia suficiente de vida, vai dar tudo certo. Se não, eu tenho mais uma ideia, mas vamos entrar lá. Eita! Darran, 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 darran. Eita, pega! Cara, eu saí 10 minutos e já tem uma máquina aqui no meio. Ah, eu tô mexendo aqui em umas coisas. E aí, mano? Eu nem te entendo mais. Enfim, Dan, quanto de vida eu tô? 92. 92? Tá, eu consegui esse cinto aqui, que talvez ele me deixe chegar sem de vida. Eu não tenho certeza, espero que sim. Tá, vamos ver aqui. Eu vou colocar ele aqui. Dan, se eu passar ele sem fala. Se eu passar ele sem fala, Dan. 96? 97? Ah, ah, ah. 98, 99? 100? 100? 101? Coração roxo? Coração roxo, Dan. Não, eu tô com o meu coração roxo? Dá pra subir mais, será? Vamos ver. 102, 102. 102? Ô, 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 que é mais? Ó, aqui, ó, ok. Pomei. Será? Vamos ver? Eu acho que vai, hein? 106. Ah, mas ele tá com o coração amarelo. Mas funciona. Dan, eu tenho um coração roxo. Aí sim. Aí sim. Ô, ainda bem que esse cinto aí não é daqueles tipo, eu sinto muito, sabe? Ah, não, Dan. Eu não vim aqui pra ouvir uma piada desse mesmo, Dan. Eu não vim. Eu vou me retirar. Mas, Dan, funcionou. Eu tô muito feliz, cara. Muito obrigado por ajudar, tá bom, cara? Nada. Ô, você cresceu na vida, velho. Eu... Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Tchau, 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 tchau. Falou, falou, dia. Então, galera, chegamos hoje a 100 de vida. E a gente nem precisou ainda mexer com o Blood Magic. Mas, vamos fazer o livro inicial do mod, que é assim. Como vocês podem ver, o Blood Magic tem rituais, altars e coisas de upgrades loucas. Porém, a gente vai fazer isso em outro momento, porque agora a gente já chegou a 100 de vida. Então, o primeiro objetivo do dia já foi concluído. Então, se vocês querem esse vídeo ainda hoje, fazer umas coisas do Blood Magic, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso, nós falamos e... Oba!